E aí e aí eu quero acaná-se aqui atrás a gente tem que se ligar tô vendo ali no morro nesse temolinho lá na pedra não vi ninguém não na pedra Opa, não sei se foi impressa, mas eu vi o cara lá, pra lá, sim. Acho que talvez possa ser que tenha sido a pressa. É, pra esse lado costuma ter uns caras mesmo. Vamos avançar com o Obi lá, que ele tá. Tá arruchador, já tá lá na frente. Sempre tem que dar uma... Tirinha de mim. Tirinha de mim? Eu tenho que ir devagarzinho, pra eu ganhar. Descassa, cara. A minha cara tá descascando. Tá faltando caminhos? Deixa eu cortar aqui o cabelo. Tem alguém na direita aqui, parece. Não, é o bot, é o bot. O Obi já tá arruchando aí. Tem, são eles. Aqui, ó. Tá atrás do muro? Tô aí, sim. Eu que joguei radar. Pra ver se tinha alguém aqui. Ah. Já era? Tá muito bem. Não tem tiro lá pro... Pro lado de mim. Eu achei que esse tava no prédio, mano. Prédio. Também. Mas não teve mais tiro agora, não? Acho que tá na parte de mim, hein. Eu acho, é uma hiperpressão. Foi o último lá. É. Tem mais um lá, é. O que é isso? Isso aqui é fã não. É, mano. Você vê. É, bot. Que armo horrível. Tem spawnado aqui atrás. E aí? Se tá fraquinho, vambora então. Dá uma marcadinha aqui em headquarters. Só marcar. Nem vi mais pra essa porcaria de headquarters. Sei que o cara já nasce aí, né? Comecinho até vinha aí. Porra, você já sabe que não pegar nada? Não. Pegar arma nenhuma. Aí desiste, desiste. Toda parte devia ser alguma coisa boa. Mas tão atirando de lá, hein? Um bote. Vamos lá. Vamos pra risca. Vamos ver os meus cálculos. Vai ter gente em risca. Dois... Lítio, lítio! Opa! Não tem ninguém não. Tudo meus... Por enquanto. Tenta. Tempo aí, saiu. Tá fora Embaixo, em cima? É, nas casas aí na frente Onde fica a extração Tem mais Peraí que eu vou tentar pegar ele na lateral Vou tentar pegar na lateral Aqui, eu consigo Foi todo mundo já Tá lá no terceiro andar Lá, lá, lá naquela janela Tá lá no terceiro andar, eu vi a cara dele lá Caramba, eu não trouxe radar Tá no terceiro ainda Ah, tá lá na isca, do outro lado Eu acho, hein Cuidado, tá bem equipado, viu Correu, ele correu pro fundo Não, não deu pra pegar ele não, cara Nossa, eu errei, foi muito Eu errei, foi muito agora, velho Não tá bom, não Não matei ninguém É, nem eu Não, eu vi ele lá na escada Aí eu fui pro chamele, ele subiu Eu errei também Aí ele subiu, eu errei também Deixa quieta Eu tava vindo silêncio Ele não me veio ali É, eu tava vindo silêncio também, velho Pra saber como é que ele tava, né O carro tá vindo Fazer o carro, fazer o carro Pode ter mais alguém lá pra Pra aquele lado lá Eu vi roubo de loja Bot, cadê Eles abriram as taxinhas aí, você viu Ah, já passou o carro Será que ele escondeu alguma coisa aqui? Acho que não Tava bem aqui, ó Posso vambora? Será que tem mais Doze minutos ainda de partida? Acho que pode ter em depositório, né Esse time aí tava aqui mesmo Nossa extração é lá, né Por coincidência É, o carro tá saindo por ali, né Vai caber Não, é certo, né Ah, pô Já vi, já vi, já vi O cara lá em Red Quarter Ou será que é os bots? Deve ser um bot Será, tava na grama Correndo lá Deve ter saído pra não ter sido Então, né É, eu vi correndo pra lá Agora eu não tô vendo mais Sem abrir a mira Eu virei correndo, né Dá um carinha sem favor Lá mesmo Fiquei na dúvida agora Quebra as pernas mesmo Viado Pegar até 90 já com o Obi Não quis Pra ir lá então Pra ir lá com o Obi Cês que mandam Ah, o cara é na frente de bola Cês tão indo pra lá mesmo? É o Obi que tá lá Tem, tem Tem que parar lá Play atividade Estou longe pra porra, hein Pior que eu não tenho mais cardíaco É, bot Ah, é bot Vê se ele vai parar o carro lá Se tivesse o player lá em Red Quarter Ele vai parar o carro, eu acho P90 dele tava boa, mano Se ele não quis pegar, né Agora a cara não tava, não Muito melhor Eu vou notear Hum Um 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 Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt É um bot correndo ali mesmo. Acabei de ver ele ali, ó. Nossa. Dois bot correndo. Vou esperar o Freezer aqui. Dois bot correndo aqui pro lado de fora dos negócios aqui. Agora que eles estão rushando lá pra dentro. Estranho, né? Vamos ver. Acabei. Carro, esses bora. Deixa eu tomar um. Nossa. Não puxou a munição, velho. Não puxou a munição, velho. Não puxou a munição, velho. Não puxou a munição. 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 Ainda levei um loot ainda, quer uma Scourge pra você? Que eu peguei uma Scourge do cara lá também. De boa, de boa. Peguei uma PC que eu falei, especial nada. Scourge do cara não tá boa não. Quer história ou quer lootear? Bora, né? Tá bom, mano. Onde é aquele bot ali da frente? Uma mira de análise de 16%. Pega aqui, Freezer. Ó. 2x. 2x ainda. Verde, né? Onde que é? Nossa, é tão longe assim? Dá tempo? Chega lá, cara. Imagino que vai ser aqui no meio. O P90 do cara tava... Não, vai, vai, vai. Dá, dá. Acho que dá sim. O P90 do cara tava azul, velho. Tudo os negocinho azul. Tava boa, né? Pra matar. Sai no loot. Sai com... 43k na outra partida lá. Passado. Acho que teve de 80k. Os dois carinha lá, né? Chegaram o carro. É. Eu errei muito tiro no carinha lá o primeiro, velho. Aí o outro me deu capa. Eu errei 20 tiros, velho. Meu capacete zerou, né? Eu trouxe o negócio pra restaurar, mas só que... Não funcionou. Acho que eu tinha que ter comprado. Foi. Eu comprei o errado. Era lá do lado da extração onde nós tava. Os caras tão ouvindo em mim, né? Eu não tô com mira pra longe. Eu comecei a atirar. Não, eu joguei radar. O meu... O meu jogo deu... Deu ping ali. Ele ficou paradão. É hora... É hora de eu morrer. Tinha com o cara errando eu atirei mesmo. Mas não está bem. Tô péssimo de tiro de scurge em. Não dá pra jogar de scurge não. É que ela tá muito ruim, tinha que ter uns negocinho melhor, que um Grip Improvment, né? E aí, vamos ver o que eu batei, só esses botzinhos no final, ainda acertei um carinha lá. Isso aí. Valeu, Obi, matou todo mundo novamente.